Oi pessoal, hoje eu vim gravar a tag Make Total, que eu fui tagueada pela minha amiga do coração, Beca Bright. Amiga, muito obrigada por ter me tagueado e eu já queria responder essa tag, ou na verdade eu ia responder ela sem mesmo ninguém ter me tagueado, mas aí eu assisti o vídeo da Beca e no fim das contas ela acabou me tagueando. Então, essa tag foi criada pela Cacau, eu não a conheço, mas eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra quem quiser conhecer. Então, são 11 perguntas e eu vou olhar aqui pro meu notebook pra eu dever as perguntas e responder pra vocês. Vamos começar. Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Então, eu gosto muito de não ser totalmente nude, né, na maquiagem, porque eu já acho que eu sou muito branca, então fica tudo muito apagado. Eu gosto muito, muito, muito de usar uma maquiagem neutra nos olhos, seja assim como eu tô usando, que é um pouquinho mais escura, ou uma bem clarinha só com delineado e uma bocona. Então, eu gosto muito de batom vermelho, vinho, rosa, os pinks são meus favoritos, os roxinhos que agora estão super na moda. Então, eu prefiro usar um olho mais neutro e um vibrante na boca. Mas, claro que também eu adoro usar um olho escuro e uma boca mais suave, mas eu prefiro, quando é pra eu me sentir mais poderosa, é um olho neutro e uma boca mais vibrante. Pergunta 2 é, você é viciada em maquiagem? Sim. Não posso falar que não, né, gente? Eu sou viciada em maquiagem, sim. Eu tenho bastante coisa, eu ganho bastante coisa, eu sempre tô de olho nas novidades das marcas, eu sempre quero comprar mais alguma coisa, eu sempre preciso de mais alguma coisa. Então, sim, eu me acho, sim, viciada em maquiagem. Pergunta 3, com que frequência você se maquia? Eu me maquio quase todos os dias. Então, assim, eu me maquio quando eu tô em casa pra gravar vídeo, claro, né, pra maquiar, pra aparecer nos vídeos, e eu me maquio também pra ir pro salão, né? Então, eu me maquio, sim, quase todos os dias. Tem dias que eu tô com preguiça ou tô com, de repente, uma alergia no meu rosto, porque eu sou uma pessoa super alérgica, então, às vezes, eu deixo de me maquiar, sim, mas eu me maquio quase todos os dias. Pergunta 4, você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Eu acho que restrito ou proibido são palavras que não são legais pra maquiagem, assim. Então, nada é restrito e nada é proibido, na minha opinião. Você pode usar o que você quiser, desde que você se sinta à vontade e que você tá achando que tá bonito. Mas, na minha opinião, existem coisas que não combinam tanto com certas idades. Então, vou dar dois exemplos. Pras mais novinhas, eu acho que não combina tanto usar um olhão preto e uma bocona colorida, vermelha, vinho, rosona, o que seja. Eu acho que não combina, eu acho que fica muito forte, fica muito over pra uma menina tão novinha. E pra uma pessoa de mais idade, uma pessoa com a pele mais madura, eu acho que muito pó compacto não é legal. Eu acho que desvaloriza a pele. Então, assim, não que seja proibido, se a pessoa gosta, usa, mas eu acho que desvaloriza. Então, esses são dois exemplos que eu queria citar pra vocês. 5, recomende duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que vale cada centavo que custa. Eu vou citar marcas que eu realmente gosto e que, pra mim, eu acho que o valor não é caro. Quem disse Berenice e Tracta, são duas marcas muito, muito, muito boas, nacionais, e que tem produtos maravilhosos e que são mais em conta. Eu acho que vale a pena, todos os produtos são muito bons, então essas duas marcas. E de marca cara, como vocês sabem, eu não sou muito de comprar maquiagem cara, então a mais cara que eu tenho aqui, que eu posso dizer pra vocês, é a MAC. Eu amo os batons da MAC, vocês sabem que eu sou viciada nele, são os meus batons favoritos. E se for pra eu escolher um batom, eu vou querer comprar sempre da MAC. Então, eu vou falar com a MAC. 6, qual o seu batom queridinho do momento? Eu tô até com ele aqui pertinho de mim pra mostrar pra vocês. É esse daqui da Tracta, como eu disse pra vocês agora. É o Ariel, da coleção Pausa para Feministas. Inclusive, eu tô usando ele hoje. Eu tô com o lápis de boca por baixo e passei ele por cima, por isso que ele tá com uma cor um pouquinho diferente. Ele fica um pouquinho mais aberto que esse, mais cremoso. Eu passei também um lencinho de papel pra deixar ele mais sequinho. Mas ele é esse rosinha super lindo. Ele é um rosa discreto, suave, que você pode usar no seu dia a dia. Você pode usar numa maquiagem mais escura nos olhos e deixar os lábios bem suaves. Eu tô amando esse batom e eu... Ah, gente, eu amo o cheirinho dos batons da Tracta. Eu acho que são uma delícia e eu acho que vale super a pena. São batons muito bons. 7, tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Olha, gente, muitas meninas que estão falando que é base, né? Que são produtos de pele. Mas assim, eu tenho algumas bases, eu não tenho muitas bases. Mas as que eu tenho não são muito caras. Então, eu não posso dizer que eu gasto horrores em base, que não é verdade. Então, eu vou dizer que é batom. Eu não economizo pra comprar batom porque é o meu item de maquiagem favorito. Eu simplesmente sou apaixonada por batom. Então, quando eu gosto, eu compro. Lógico, né, gente? Tudo tem um limite. Eu não vou sair por aí e comprar um batom de 500 reais. Mas assim, se eu gosto, eu dou um jeito e compro. Porque eu não gosto de economizar. Porque é uma coisa que vai ficar na minha boca. Então, se tiver um gosto estranho, se começar a ressecar minha garganta, eu não vou gostar. Então, se for bom e não me der nada disso, eu compro sem pestanejar. 8, cite um item de maquiagem que você não gosta em você, mas acha lindo nos outros. Eu não gosto em mim, apesar de estar usando hoje, lápis bege na linha d'água. Eu sinto que meu olho fica esbugalhado, gente. Pode não ser, pode ser que você ache bonito em mim, mas eu sinto que meu olho fica esbugalhado. Eu não gosto muito do efeito em mim, mas eu acho que fica tão lindo em outras meninas que eu vejo elas usando. Eu acho que fica tão lindo aquela linha d'água bem clarinha. Eu acho que fica um charme. Outra coisa que eu não gosto muito em mim é contorno, porque eu já tenho o rosto muito oval aqui embaixo. Eu tenho aqui muito fino, então se eu uso muito contorno, eu fico muito magrela aqui. Eu acho que faz toda a diferença numa maquiagem e eu acho que fica lindo. Eu tento usar às vezes, mas não gosto muito. 9, qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Com certeza é quem disse Berenice. NYX, eu tenho bastante coisa da NYX e acho que essas são as duas marcas que eu mais tenho. Do restante é tudo muito variado, né? Então, o que eu tenho mais produtos da marca são essas duas. 10, qual a técnica de preparação de pele que você mais gosta, recomenda e por quê? Eu não tenho, gente, nenhuma técnica de preparação de pele. Eu acho que eu faço a pele normal, eu passo o primer, depois eu passo ou uma base ou um BB Cream, depende do que eu quero usar no dia, ou uma base em pó. Se eu for usar base ou BB Cream, eu passo corretivo depois. Se eu for usar uma base em pó ou só um pozinho mesmo, eu passo corretivo antes. Eu gosto muito, mas isso todo mundo faz, não é nenhuma novidade de fazer o triângulo até a altura do nariz, mais ou menos, o triângulo invertido com o corretivo, pra dar uma clareada nesse centro aqui do meu rosto, porque eu tenho aqui muito escuro, eu tenho muita olheira e ao redor do meu nariz é muito avermelhado. Então, eu já passo em toda essa região pra cancelar toda a vermelhidão e cancelar a minha olheira. Mas isso não é uma técnica revolucionária, todo mundo faz isso, mas pra mim funciona. E a última é escolha quatro pessoas para responder esta tag. Eu vou taguear a Je Crisca, a Camila Cabral, a Bia Borba e a Vitória Rocha. Vocês quatro meninas estão tagueadas, respondam essa tag, eu quero ver e, por favor, me avisem quando vocês fizerem, caso eu não veja, tá? Porque a pessoa quer medo de ligar. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da tag, eu adorei responder. Todas as perguntas vão estar no blog, então se você quiser responder essa tag, é só acessar o link que tá aqui no box de informação, que todas as perguntas que eu falei aqui vão estar lá listadas no blog. E se você gostou desse vídeo, não hesite, não deixe de clicar no gostei. E também não hesite, não deixe de se inscrever no meu canal, pra poder receber todos os meus vídeos na sua página. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!